Em um livro, tinha uma frase, acho que é uma poeta francesa, que dizia que um dia chega ao ponto que a dor de ficar no botão é mais forte que o medo de sair. O final da peça tem a ver com o nascimento, também com a dor que o nascimento traz. Porque cada vez que a gente sai de uma situação, tem sempre uma separação, tem sempre uma custa. Portanto, a gente tem que chegar a este ponto onde a dor de ficar nesta situação tão apartada, tão fechada, vamos dizer, é maior que o medo de arriscar. Portanto, no final, o solo fala desta transformação, desta transição entre um antes e um depois. É muito difícil criar uma coisa sem ter alguma dificuldade, ou seja, dificuldade no sentido que o corpo que eu conheço, o meu corpo que eu conheço muito bem, tem que descobrir coisas diferentes. Portanto, esta vez eu pensei que tenho que criar alguma limitação ou dificuldade para eu poder me mexer, para encontrar outras soluções, mesmo coreográficas, físicas. Então, comecei a cortar mesmo o espaço com fios em porções de espaços. Ou seja, usar o estúdio, começar a usar fios apontados em pontos diferentes do espaço, para criar mesmo uma instalação espacial. Portanto, está no portanto, estou sendo 가는, vamos abrir a ser. Portanto, está no portanto. Qualquer um cantante, então que irá para fabricar possemos. E står na pera, c он supera. Portanto, os autos considerinos demonstrativos. Portanto, estou exclamar. Portanto, isso é uma janula. Que a instalação dos fios, esses fios vermelhos, cordas vermelhas, são horizontais e portanto criar também uma separação entre em cima e embaixo, o visual do espectador é cortado no meio e ao final desse espaço de fio, vamos dizer assim, tem dois caixas de vidro, mais ou menos que reproduzem a caixa do mar, do bonato, cheia de água e uma tem um peixe, outra é vazia, outra é vazia tem a palavra saída. Portanto, começar a ensaiar, a ver movimentos, como é que a gente lida com essa separação no meio do corpo, a gente nunca pode caminhar se não em forma horizontal ou para caminhar em forma direção do espectador tem que abaixar-se, portanto é mesmo uma limitação. que em princípio pode ser superada com muita facilidade, mas a um certo ponto o corpo ficou nessa rede de fios, de espaços limitados. Então, essa decisão de trabalhar no silêncio por uma questão acaso, porque não encontrar uma música adequada, também porque, pronto, essa pessoa passa por situações emocionais diferentes durante esta fase, entra na frustração, entra na fase onde peda ajuda e ninguém passa ajuda, ou seja, passa por situações diferentes e não conseguia encontrar uma música, ou tinha que ser uma música criada por esta peça, não conseguia trazer nada do exterior. Então, vou decidir trabalhar sem música, também porque uma vez coreografia uma peça na Alemanha, era um espetáculo com dois coreógrafos e uma outra coreógrafa australiana, que criou uma peça de 35 minutos sem música. Por imaginar, quando olhava esse espetáculo, sentada no público, vejo que apresentar uma peça sem música, especialmente num teatro, assim, com muita distância, é um enorme desafio pelo público, e é muito difícil, porque a gente começa a falar, também a gente sabe que a música tem que entrar num certo ponto, então a gente começa, então, quando é que entra a música? Mesmo a gente perguntar, então, isso aqui vai continuar agora sem música? Passaram os primeiros 10 minutos e a gente começou a ficar nervosa, ah, não vai ter música. O ponto desse coreógrafo foi mesmo, no programa, dizer, por que outra forma de arte, como a música, vivem sozinhas, a gente vai ver um concerto, por que nunca a gente vai ver uma peça de dança para ver a dança? E achar muito, muito, como dizer, demanding, como dizem em inglês, era uma grande... Sim, tem uma expectativa muito grande na música, é um conceito muito filosófico, né, que a música seria um ordenador, a arte da dança, e não seria ao revés, como é que os músicos tocariam o que eles sentem quando eles vêm nos dançarem e nos dançarem. É, exato, mas isso é uma coisa que poderia acontecer num momento, ou seja, num momento que, como, por exemplo, não sei se tu conheces o Cunningham, ele trabalhava sem música, e eu, seu namorado, que era o John Cage, trabalhava sozinha, e no dia do espetáculo, juntavam-se. E a gente, pronto, era uma coisa casual, não é? Era num momento do espetáculo que a gente, pronto, vamos saber se essas coisas juntam-se ou não, ou não. A gente é muito bombardada das imagens, quando vê a televisão, tem uma imagem cada meio segundo, não é? Portanto, tem... O ser humano é muito habituado a esta multidão de informações, não é? Exato. E acaba por ser todo superficial. Exato. 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 Amém. 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 Amém.